Estamos de volta e o assunto agora é o calendário de vacinação contra a febre afetosa de 2020. O calendário foi mantido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Bovinos e buvalinos de todas as idades devem ser vacinados em todo o Brasil. A vacinação vai até o dia 31 de maio, mas alguns estados como Goiás, Rio Grande do Sul, Pará e Amazonas anteciparam o cronograma. Vamos saber mais informações. 2020 é um ano diferente para a pecuária brasileira. A campanha de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre afetosa foi antecipada em alguns estados do país. Entre eles, está Goiás, que começou a imunização no dia 20 de abril. Segundo o gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa de Goiás, a antecipação no estado foi para aproveitar o isolamento social, devido à pandemia do coronavírus. O isolamento social pode fazer essa prática da vacinação em suas propriedades, com maior comodidade, e também com relação ao prazo. Ampliou mais 11 dias para o produtor fazer a vacinação e declarar junto à agrodefesa, tanto via internet, online, como via presencial. É a primeira vez que a vacinação da febre afetosa foi antecipada no estado. Em outros períodos, ela já foi prorrogada. Neste ano, a expectativa é vacinar 20 milhões de animais até o dia 31 de maio em 121 municípios goianos. O Goiás ficou do dia 20 de abril até o dia 31 de maio a vacinação de todos os animais, bovinos e bubalinos, de todas as idades, e a declaração de vacinação até o dia 5 de junho. Historicamente, a declaração de vacinação é feita mais para a segunda quinzena de maio, mas a gente já fez a avaliação prévia e verificou que 20% dos animais, bovinos e bubalins, já foram vacinados contra a febre afetosa, correspondente em torno de 10% de produtores rurais até o dia 1º de maio. A gente quer chegar ao dia 31 já com todos os animais vacinados, superar a meta de 99% de vacinação. Além de vacinar os rebanhos contra a febre afetosa e raiva bovina, os pecuaristas ainda precisam fazer a declaração. A orientação do gerente de sanidade animal é que isso seja feito preferencialmente pelo site da Agrodefesa. Os produtores têm a obrigatoriedade de fazer essa declaração, até porque quem não declara a vacinação e o rebanho fica impedido de movimentar animais, então a comercialização dos animais fica restrita e ele não consegue estar vendendo esse produto, o bovino e o bubalino. No caso também eles podem ser autuados no momento que fim dá a etapa e a declaração, então o produtor que não declarar, vacinar e não declarar, ele pode ser autuado em R$ 300 por propriedade e aquele produtor que não vacinou em R$ 7 por cabeça não vacinada. Com a pandemia do novo coronavírus, o especialista alerta para os cuidados sanitários no campo na criação dos animais. A expectativa é que no ano que vem, Goiás seja considerado um estado livre de febre afetosa e sem a necessidade de vacinação. A gente está em uma fase do programa de erradicação da febre afetosa, já no final, então a proposta é que o ano que vem seja suspensa a vacinação para a doença no estado de Goiás, no segundo semestre, que é novembro de 2021. Então o Goiás tem a adotar todos os critérios preconizados pelo Ministério da Agricultura para poder pleitear essa suspensão. Então o Goiás está no bloco 4 do plano estratégico para a retirada da vacina e atendendo todos os requisitos para a gente conseguir essa conquista. Então uma vez a gente suspendendo a vacinação, a gente vai pleitear uma área livre sem vacinação internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então vamos lá.